Olá, galera do canal Gini. Olha quem tá com a gente hoje. É o Rafa Sardão. Ai, meu Deus, que emoção. Só pra rimar, né? É, ai, meu Deus, o Sardão, que emoção. É a especialidade da Misha. Eu quero dizer que eu pedi perguntas pro Rafael Sardão no Instagram e várias pessoas se inscreveram assim, ó. O nosso gato do chuchu. Muito, nossa. Cara, me inscreveram do chuchu também. Tempo inteiro. Tempo inteiro é o gato do chuchu, gato do chuchu, verdureiro. Eu virei agora o verdureiro, o gato do chuchu. E aí, como é que é ser o gato do chuchu? Meu Deus do céu, né? A gente é um pouco de tudo nessa vida. Agora eu virei o gato do chuchu. Já fui o guerreiro Salmon, já fui o general Hannibal. Agora é gato do chuchu, quer dizer. Amor, eu sou um androide no apocalipse. Eu sou um androide. Entendeu? Então, tá melhor ser o gato do chuchu do que ser androide. Eu vou aproveitar a piada do gato do chuchu e vou começar com a primeira pergunta que me mandaram pra você. Espera! Espera. Antes de tudo, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, a hora é essa. Se inscreve no canal. Aperta lá no sininho aí, Rafa, né? Pra receber as notificações. Saber quando tem vídeo novo. Vocês pediram. A gente tá fazendo um monte de vídeo especial pra vocês. Então, se inscreva. Agora pode ir, Michelle. Agora, a Fridman Pistola pergunta se você se incomoda com esse estereótipo de galã ou não. Não. Não é que eu me incomode, não. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Mas eu procuro não me ater a essa questão de ser galã, sabe? Eu acho que o ator, quando ele entra num lugar de ser galã, ele fragiliza o trabalho dele. Mas não é uma coisa que me incomode. É só algo que eu não dou muita atenção a isso durante o meu trabalho. É claro que você ser reconhecido como galã e tudo mais mexe no nosso ego aqui e tal. Mas eu procuro fazer o meu trabalho independente disso. Quer dizer, eu adoro quando o personagem é esquisito também. Sim, igual. Então, não tô muito preocupado com ser galã, não. Eu, durante muito tempo, me sabotei até nesse lugar de galã. Mas aí já vi, depois de um tempo, que isso era uma besteira. Que eu, na verdade, tava só me sabotando, entendeu? Claro. É, você é um homem bonito. A gente... Você é, obviamente, um homem bonito. E a gente tem consciência disso. Você tem consciência disso. Mas que isso não fique à frente do seu trabalho. Isso tá certíssimo. Porque se rotular também, dizer que você é só... Você é um gato. Mas, além do galã, você pode fazer milhares de outras coisas. Mas você também pode fazer o galã. Tá tudo certo. É, é isso. Eu posso estar na função de galã em algum momento. É. Mas eu não acho que isso seja a tônica do meu trabalho. Meu trabalho é ser ator. E ator, eu vou ser o esquisito. Eu vou ser o engraçado. Eu vou ser o mau caráter. Eu vou ser o bonzinho. Então, a coisa do galã é só uma dessas caixas que eu consigo entrar e depois sair dela, né? É isso que eu vou... Tá certíssimo. Vem cá. Olha só. A Jéssica Oliveira, a Cris Souza, perguntando de todos os papéis, qual foi que você mais se identificou? Bom, aí tem entender o que seria identificar, né? Eu, de alguma forma, me identifico com todos, assim. Eu gosto muito do resultado de alguns mais do que outros. Então, por exemplo, o Hannibal é um personagem que foi um personagem, assim, muito difícil de fazer, muito trabalhoso, energeticamente. Ele movimentou muita... Eu suei a camisa para fazer, sabe? E gosto muito do resultado. Acho o resultado do Hannibal algo fora da curva de tudo que eu já fiz. Então, é um que se destaca. E o outro que eu tenho um carinho enorme, assim, que foi um primeiro grande personagem que eu fiz, foi o Guerreiro Salmo, que aí é o contrário do Hannibal. É o herói, né? É aquele cara que todo mundo sonha em ser amigo, as mulheres sonham em ser esposa dele. É o cara que é perfeito, né? Que é honesto, guerreiro, vencedor e batalhador e tudo mais. E romântico ao mesmo tempo. Então, o Salmo, ele tinha uma áurea de bondade que, até hoje, eu recebo carinho por ele de tudo que é canto do mundo. Então, é outro que eu tenho um carinho enorme. O Miguel é o meu primeiro protagonista. Então, não tem como eu não ter um afeto especial pelo Miguel. E é um personagem que eu me identifico muito por ter uma energia muito próxima da dele, né? É um personagem que foi, talvez, o que eu tenho emprestado mais de mim para ele de todos os outros. Porque não tinha muita composição, não era uma novela bíblica que você botava, ou um turbante egípcio, ou um lápis no olho. Nada disso. Então, era eu ali. Então, nesse sentido, eu me identifiquei muito com o Miguel porque era muito eu ali fazendo, entendeu? Então, acho que esses três personagens são três que eu consigo destacar, assim, de tudo que eu já... Agora, para quem não sabe, o Rafael Sardão acabou de lançar um livro chamado Passional. E eu recebi... Olha aí, ó. Arrasou. E eu recebi um monte de perguntas aqui sobre o livro. Ah, que bom. Enfim, sobre o livro e o processo. Então, me perguntaram qual foi a parte mais difícil do processo de escrita, como foi lançar seu livro, e se, além de Passional, você pretende lançar outro livro. São perguntas da Fridman Pistola, Migueirosa e a Rita Vitória. Um beijo para a Fridman Pistola, Migueirosa, Rita. Todas elas me acompanham sempre aí. E eu estou sempre vendo elas postando coisas. Obrigado pelo carinho, tá? Antes de responder. Então, Passional, cara, foi um livro que nasceu dentro do teatro, dentro de uma sala de ensaio. E ele veio dentro desse processo que acabou que não aconteceu. Eu fiquei com o texto na mão. Só que o mais difícil para mim, porque eu fiquei sete anos com esse texto. Eu cheguei depois a fazer no teatro, consegui adaptar para o teatro com uma outra galera já. E o mais difícil para mim, cara, era entender qual era a mensagem que eu estava passando com o livro, sabe? O que eu estava querendo dizer com esse livro. Porque era um livro muito denso, muito pesado mesmo, sabe? Então, quando eu lia ele, eu falava, gente, o que eu estou falando com esse livro? O que eu quero dizer disso? E aí, as revisões que eu vim fazendo durante esses sete anos, foi para entender o que eu queria dizer com esse livro, sacou? E até eu conseguir largar, eu acho que isso foi o mais difícil, assim. Tanto que eu mudei o final, o texto que lá, o primeiro texto lá, não tinha a mesma estrutura desse aqui, não tinha o mesmo final, não tinha a mesma história desse aqui, do que ficou, né? Porque eu precisei mudar muita coisa que eu achava que não dizia o que eu queria dizer. E eu acho que essa coisa na escrita é o mais complicado, assim. Quando você quer dizer alguma coisa, mas quando você começa a escrever, não sai exatamente o que você queria dizer. Aí você relê, relê, relê. Você fala, cara, espera aí. Parece que nunca está pronto, né? É a mensagem que eu quero passar. Então, isso é o mais difícil de escrever para mim. E, sim, eu quero muito escrever mais e mais e mais. Eu tenho escrito muita coisa. A pandemia foi muito boa nesse sentido para mim, que eu tive tempo para escrever, para escrever qualquer coisa, escrever pensamentos. Aí eu comecei a escrever um livro que foi virando uma trilogia épica, quase um Senhor dos Anéis, a brasileira. Aí eu falei, calma aí, rapaziada, calma aí, vamos começar pelo mais leve. Aí comecei a escrever um roteiro de filme, que também estou escrevendo, já estou na página 40, lá. Então, a escrita foi um reencontro que eu tive esse ano, em função da pandemia, e que, se Deus quiser, eu vou conseguir lançar outros livros aí, né? Vai sim. Se o Passional for bem, né? Espera aí, onde as pessoas conseguem encontrar o Passional para comprar? Fácil, muito fácil. Na minha página do Instagram, lá na minha bio, tem a descrição lá, Rafael Sardão, ator, diretor, não sei o quê, blá, 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 blá. E embaixo eu boto, para comprar, Passional, e boto o linkzinho. Ah, maravilhoso! Clicou no link, você já está, clicou no link, você já vai para a página da editora, já está lá, só para apertar comprar, botar o cartão ou o boleto, como quiser. E esse primeiro lote, que é um lote de pré-lançamento, eu estou fazendo, autografando aqui. Hoje eu estava fazendo isso, antes de mostrar. Olha aqui, estava autografando livros para poder fazer com uma dedicatória, porque como é o primeiro livro, né? E é um momento tão especial para mim, eu tive essa ideia de, pelo menos, dedicar a cada um que vai ler esse livro, enfim, dar um carinho para essas pessoas que estão me ajudando a realizar esse sonho de estar escrevendo meu primeiro livro. Você arrasou, parabéns, Rafa. É muito, muito lindo. Fico totalmente admirada, toda a admiração do mundo para você. Porque é foda mesmo, é difícil. Lançar um livro já é super difícil em qualquer lugar. Aqui no Brasil a gente sabe como é bem complicado. Que bom que eu vejo você se realizando profissionalmente como ator e também aí como escritor. Bom, aproveitando isso, a gente já entendeu mais como é a sua rotina como escritor, o seu processo e o que você faz na sua rotina além da escrita. Quem está perguntando é a Loja Duda Variedades. Achei tão engraçado uma loja perguntando. Loja Duda Variedades, legal. Cara, eu... Bom, durante essa pandemia, né? Nossas rotinas foram drasticamente modificadas, né? Eu vim de uma pegada de gravação, de trabalhos, graças a Deus, né? Um atrás do outro, né? Então, eu estou sempre ou gravando ou já me preparando para um próximo trabalho. Mas nessa quarentena, não. Nessa quarentena eu tive que criar uma rotina minha para mim, para fazer as minhas coisas aqui dentro da minha casa e tal. Então, eu fui redescobrindo várias coisas aqui que eu gosto de fazer para mim. Cozinhar é uma coisa que eu voltei a fazer na quarentena muito forte, assim. Cozinhar todo dia e cozinhava coisas diferentes. Ia fazendo invenções na cozinha. Foi uma coisa que eu me reencontrei também na quarentena. A escrita, que também é algo que tem tomado, assim, muito tempo do meu dia. Quer dizer, eu, em determinado momento da quarentena, já saco cheio de não ter o que fazer, eu comecei a me botar uma rotina de horários de escrita. Então, eu acordava às oito da manhã, tomava meu café e às nove da manhã eu estava escrevendo. E ia, assim, até às três da tarde para poder, enfim, ter uma sensação de que eu estava trabalhando, de que eu estava fazendo alguma coisa. Então, a escrita foi algo que voltou muito forte, assim. E também a pintura, que é algo que eu brinco, assim, há alguns anos, né? De forma amadora, claro. Não sou pintor nem nada. Mas que, durante a quarentena, eu me reencontrei também com a pintura. E fiz dois desenhos que eu vou, inclusive, quero enquadrá-los para botar aqui na minha parede. E que foi, assim, dois desenhos que eu fiquei muito feliz de fazer. Que foi um que eu chamei de Árvore da Vida. Vocês querem que eu pegue? Eu pego para mostrar. Quero, quero. Eu quero. Mostra para a gente. Então, o primeiro que eu fiz foi o Árvore da Vida, que foi na semana que o George Floyd morreu vítima da brutalidade policial. E eu estava aqui em casa, fiquei muito tocado com isso, né? Eu, a Karen, minha esposa também. E aí eu fiz esse desenho que eu chamei de Árvore da Vida. Que lindo! Que é um desenho de Correta Pilô, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, homenagem ao George Floyd. E fiz aqui o Yin Yang, né? E embaixo a raiz, que é um coração, na verdade. Que legal! E aí eu fiz esse aqui, que eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado. Você desenha super bem, Rafa! Cara, eu gosto, eu gosto muito de desenho. E eu... Eu não sei desenhar um abacaxi. Nem eu. E aí eu fiz, depois, empolgado com esse desenho, eu fiz esse aqui, que é, na verdade, homenagem para a Karen. Eu peguei com a Karen e brinquei aqui. Ela deu uma detonada no desenho, disse que ela não é feia, assim, não. Falei, pô, o que vale é homenagem, pô. E aí ela, enfim, no final ela gostou. Quando ficou pronta, ela gostou. Então, esses dois quadros eu pintei agora, na quarentena. E foi uma coisa que, pô, me encheu muito de alegria, assim, de estar fazendo durante a quarentena. E que me fazia, enfim, de alguma forma, me sentia fazendo arte. Tem um aqui que não está terminado também, ó. Está vendo? Ah, mas é legal. Você me entende de profundidade, de tamanho. É difícil pra caramba desenhar. É. E aí, enfim, fiquei... Me redescobri na pintura também, nesse período de quarentena. Esse aqui é um maluquice qualquer, ó. Tem outras doideiras aqui. Esse aqui também inacabado, enfim. Fiquei aqui pintando. A gente está arrasando, é isso. Tem que jogar. Passava a hora pintando, brincando de desenhar. É igual uma criança mesmo. Olha só. A Nau Tawani está perguntando. Essa pergunta eu achei maravilhosa. Você teria a paciência do Miguel pra conquistar uma mulher? Puxado, né? Puxado? Puxado, né? Ó, o nível de paciência do Miguel está lá em cima. Puxado, senhora. É paciência do Jó. É paciência do Jó. Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que eu teria... Eu teria desistido. Eu teria desistido. Eu acho que eu também. O Miguel é muito paciente, né? O Miguel é muito paciente. O Miguel tem uma convicção total e completa de que a missão dele de vida é estar com aquela mulher, entendeu? Então, é lindo, assim. Eu acho que dentro de uma dramaturgia é um personagem que é lindo nesse sentido, né? Porque ele fala de um amor que ele não está condicionado a uma troca, né? Quer dizer, a uma reciprocidade. Ele não está condicionado a nada. Ele é um amor incondicional. Ele é puro e independente do que ela faça na vida dele. Ele já tem a certeza de que aquele amor ali é a missão de vida dele, né? Então, é quase uma... É quase assim um... Como é que chama? Ah, esqueci. Fugiu a palavra agora. Mas é esse amor que é perfeito, né? É quase um amor de Deus pela humanidade, assim. Um amor que não depende e não está condicionado. É um amor incondicional. Por isso que talvez a novela se chame Amor Sem Igual, né? Porque... É verdade, verdade, pessoal. Pode ser. Esse amor, de fato, ele é um amor que pouca gente, eu acho, consegue ter. É um amor que não tem correspondência. Ele não precisa de correspondência para existir. Ó, o Portidai, do Central Migueirosa, perguntando qual foi a cena mais difícil de gravar do Migueirosa. Vocês dois aí. Bom, as cenas da volta agora, com toda essa coisa de não poder encostar, foram todas muito complicadas. É verdade. O Migueirosa era muito complicado, porque a gente tinha muito uma coisa do toque, né? A gente se pegava, se tocava, se encostava muito. Então, isso dificultou muito. Agora, tecnicamente, eu acho que a cena mais difícil que a gente fez, que durou sete diárias para fazer a sequência, foi a sequência do primeiro capítulo, que é o acidente de carro que eles sofrem. E que foi uma cena que, quando você olhei no ar, eu falei, meu Deus, ficou assim, fantástica, com um nível de qualidade sensacional, assim. Agora, deu de... Suamos a camisa, porque até dentro do carro... Aquela cena é muito bem feita. Muito bem feita. Muito bem feita. A gente até dentro de um carro, que era uma traquitana, o carro ficava pendurado, assim, numa traquitana, e girava com a gente dentro. A gente parecia... Parque de diversão. Parque de diversões. É, e os caras giravam aquele carro, e a gente, dentro do carro, girando de cabeça para baixo, uma loucura, aquela cena, sabe? E esse foi um dos dias que a gente gravou essa sequência toda. Gravamos em sete diárias, imagina. Uma semana para fazer uma cena de, sei lá, cinco minutos, talvez, nem isso. O Gui, arroba Gui, Gui Real, está perguntando qual a cena de Miguel e Maria Antônia que você mais gostou de gravar. Eu falei que eu tenho um palpite. Fala, fala aí, fala aí para eu saber. Obviamente a cena que você me jogava na cachoeira. Fala, fala o quê? Eu sabia, eu sabia. Essa foi muito engraçada, divertida de fazer, né? Muito. Foi, foi. Muito, água gelada. E eu, assim, ai, meu Deus. É, verdade. Jogando você, né? Você estava bêbada, né? Levando o Hugo para o mau caminho. E aí o Miguel chega e acaba com a farra, pega você do colo e joga, leva você para a cachoeira. E te joga no rio para tirar a doideira. Tem cenas bonitas nossas, né, Misha? A gente... Teve uma cena bacana que eu acho que é quando ele fala com ela, que ele fala real, que ele tem ela como irmã. Logo no início da novela, eu acho. E que foi uma cena super bonitinha. A gente estava começando a gravar ainda, né? E que eu lembro bem dessa cena, que eu fiquei feliz, assim, com o resultado. Acho que a gente alcançou um resultado bacana. E tem a cena do tango também, do Sonho de Maria Antônio. É verdade! Bonita, ficou uma luz super bonita, super bem feita, com a direção do Ajax. É verdade essa cena também, é maneira. E ficou muito bonitinha no final. Falei, nossa, que cena bonita. Ficou muito bem feita. E eu vou dizer que, para quem não sabe, eu já contei essa história algumas vezes, né? Eu ia contar agora o último coisa. Eu vou contar de novo, porque eu sempre gosto de contar isso, eu acho muito bom. Porque, assim, eu estou vivendo um reencontro com o Rafael Sardão, mais de 10 anos depois, eu acho, né? Bem mais de 10 anos, ó. Muito mais! Para o Wild em 10. Porque a primeira peça de teatro que eu fiz na vida, eu e as Gisele juntas, era com o Rafael Sardão. O Rafael já era um dos protagonistas da peça, e eu era um elenco de apoio que falava uma frase. E casarem, era tudo que a gente falava na peça. Eu vou dizer, peraí. Era a maldita parentela, lembra? Que eu tenho o flyer da peça aqui. Uau! Caraca! Eu sempre enquadro flyer de peças que eu faço e fiquei juntando, guardando. Aí hoje eu vi essa, que foi a primeira peça que eu fiz na vida, que o Rafa fazia, a Gisele também. E aí eu falei, eu vou mostrar para mim o que eu tenho, a filipeta dessa peça. Tirou onda, cara. Que coisa! Isso é uma relíquia, cara! Mas você sabe que também foi a minha primeira peça, assim, em cartaz, a primeira peça também. E eu já tinha feito, enfim, algumas coisas mais amadoras, assim, de projeto de escola e tudo mais. Mas em cartaz, uma temporada e mesmo, essa foi a primeira peça minha também. E era legal, né? Eu adorava fazer essa peça. Era super divertida, era super divertida. Eu entrava, eu começava a peça no prólogo fazendo um pintor gay, que era um pintor que pintava o quadro do dono da casa. Depois eu voltava como um português que queria namorar lá a menina, que, enfim, não queria nada com ele. E essa peça... Foi muito legal. Muito divertida, né? Era muito divertida. Foi um momento legal. Vocês tinham 15 anos nessa época? A gente tinha, acho que, 17, será? Não, não tinha 17, não. Não, não tinha, não. É, não. A gente era a menor de idade, Misha. É. Ué, mas 17 é ainda menor de idade. Não, mas eu acho que a gente ia ter uns 16. Não. É, talvez. A gente começou a estudar teatro com 14. Então, foi depois dos 14, com certeza. Devia ser 15, 16, algo assim. É tipo isso. A gente era bem novinha. Eu tinha, se não me engano, 19, 18. É, meu Deus. A gente tinha muito tempo, 10 anos é muito pouco, meu amor. Agora, Rafa, tem um monte de gente que quer saber da sua relação com a Dai. E aí, como é gravar com a Dai? E que, se você esperava mesmo, que teria tanta química, tanto sucesso, vocês dois juntos como protagonistas. É a pergunta da Nathiele, do Lapadã, Gui Gui Real, Arthur da Silva. Enfim, todo mundo querendo saber de miguerosa. Cara, sabe o que? A gente sabia que ia ser sucesso. Brincadeira. Não é que a gente sabia, mas a gente projetava isso desde o início. A Dai é uma baita profissional, assim, sabe? Super focada, super afim de fazer o trabalho ser incrível. E eu, quando nós começamos a trabalhar juntos e, enfim, estudar as cenas e tudo, a gente conversava muito sobre isso, cara, que a gente queria que fosse um projeto, assim, sem igual mesmo, sabe? Um projeto de parceria, de irmãos, assim. A gente deu a mão pro outro e falou, cara, se você precisar de mim, se quiser bater texto, se quiser estudar, se não estiver entendendo a cena, ou se estiver com dúvida, ou achar que eu estou num tom que não favorece, a gente abriu a nossa... A gente abriu o nosso peito um pro outro e falou assim, cara, vamos remar esse barco junto? Vamos tocar esse barco pra ser... Pra virar um avião e subir pra estratosfera? Então, assim, desde o início, a gente se propôs a isso, sabe? A gente sentou, conversou e falou, cara, esse trabalho tem que ser o trabalho da nossa vida agora. E vamos fazer ser a melhor, assim, o melhor do melhor do que a gente pode dar pra esse trabalho. Então, a gente tinha muita liberdade de trocar ideia, de falar, de discutir a cena, de ajudar o outro. Então, essa proatividade que a gente trouxe, tanto eu quanto ela, são ingredientes que não tem como não funcionar, entendeu? Quando a gente vai com o coração aberto pro trabalho, eu acho que 90% do trabalho tá feito. Os 10% são os acasos, são as questões que não faz parte do, né? A gente não tem como resolver tudo. Mas o nosso trabalho, a nossa parceria, o nosso fechamento ali foi completo, total, desde o primeiro minuto. Então, a nossa expectativa sempre foi de ser um grande sucesso. Eu acho que a gente... Eu sempre acho que escolher um protagonista não é só escolher um bom ator. Além de ser um bom ator, você precisa ter vocação pra protagonista. A vocação pra protagonista você precisa ser organizado, você precisa poder dar conta de tudo, você precisa ser um cara com humor bacana pra ajudar com muita gente, porque é o humor dos líderes que acaba atravessando toda a equipe. Então, se você tem dois protagonistas relaxados, descansados, mal-humorados, isso contamina. Então, quando você tem duas pessoas que são bons atores, bons profissionais e bons colegas de trabalho, eu tenho certeza que isso reflete no todo. E eu acho que isso é grande parte da felicidade desse projeto é eles terem escolhido muito bem os nossos protagonistas. Vocês arrasaram. Verdade. Vocês estão arrasando. Mesmo, mesmo, mesmo. Vocês já arrasaram. Vou voltar agora arrasando de novo porque eu sei. A novela toda está muito linda. Eu que falo como telespectadora, vocês todos estão muito arrasando. A novela está muito redondinha. E acho que tem tudo a ver mesmo. Os protagonistas, os cabeças do projeto dão o tom da parada. e o tom, assim... Antes de a gente terminar esse vídeo, eu sei que tem um montão de perguntas e que a gente não vai conseguir fazer tudo porque tem tempo. Mandar meus beijos para a Karen. A sua esposa é maravilhosa. Maravilhosa. Porque a Daya na ficção, mas na vida é a Karen. Ela vai reclamar. Ela vai falar que ela não é assim, hein? Ela vai reclamar, mas tudo bem. Faz parte. Mande meus beijos para a Karen, viu? Admiro muito a relação de vocês. Mando sim. Obrigada, Rafa. Prazerzão estar com vocês aí. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Está lindo. Vocês são incríveis. Uma felicidade reencontrar vocês quase 20 anos depois. Sempre está se vendo nas festas, na vida, nos trabalhos, mas agora mais próximo com a Misha. Agir também, apesar de estar longe, estar perto também, porque não tem como vocês dois estão brudados. Não tem como. Então, quando está perto de uma, está perto da outra. Não tem jeito. Parabéns pra vocês, que esse trabalho de vocês tenha frutos e frutos e frutos e frutos. Vai ter. Parabéns, Rafa. Parabéns pelo seu sucesso. Beijo. Você merece. Beijo. Beijo.